Vai ter Hirata esse ano? Cadê o Hirata desse ano? Quando é que você vai anunciar o novo Hirata? É a pergunta que a gente mais ouve aqui no canal. Sendo enquadrado, Bruno, de nenhum jeito, meu caro. Mas não é pra menos. Todos vocês amam o Hiroshi Hirata. Assim como nós, amamos também. E é claro que a gente tá atrás de mais Hiroshi Hirata. E nós temos uma boa e uma má notícia pra mostrar pra vocês nesse vídeo. A má notícia é que não tem Hirata, desculpa. Não, não, não. O quê? O quê? Não, mentira. Não, mentira. Essa é a boa. A boa notícia é que tem Hirata. A má notícia é que não foi esse ano. Aí sim. Pessoal, é... Vamos entender por quê, né? Vamos entender por quê. Numa live há um tempo atrás, não lembro qual delas, mas aquela época que a gente tá fazendo bastante live, né? Eu cheguei a falar assim que a gente tava atrás do Hirata, tava tudo quase certo e que a gente tava fazendo uma coisa bem especial pra vocês. O que era verdade naquele momento. Só que de lá pra cá não contavam com algumas intempéries do destino que entraram no caminho aí. E, portanto, Hiratinha... É mancada chamar Hiratinha de Hiratinha. Hiratão. Hiratão. Que era pra sair esse ano, ficou para o início do ano que vem, Bruninho. Do ano que vem. Já tá pronto, já tá licenciado, já estamos com os arquivos digitais. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Agora, antes de contar a história, a moça, Bruninho, basta aqui, a moça, basta. Não, 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 vamos segurar até o final do vídeo, aí eu revelo. Ai, caramba. Bruninho é esperto, né, Bruninho? Com o bicho aqui. Eu tenho que aprender com você. Qual é? Eu já tinha... Tudo dado, já tinha... Isso tá aqui na minha mão. Qual é? Aqui já tem até os samples físicos, ó. Um, dois, três. Já tá tudo aqui. Já tá, ou seja, já tá certo. Já tá com o contrato assinado. Sim, sim. Já tá com o royalties pago. Tudo certinho. Tudo certo. Não deu pra sair esse ano por causa dessa série de perrengues que nós vamos narrar pra vocês agora, neste Saga da Editora sobre Negociação de Mangás. Olha aí que legal. Vem na nossa, galera. O que acontece, a gente já narrou mil vezes pra vocês que uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente firma um contrato é pagar o Advance, o valor adiantado para o licenciante, e pagar os arquivos. São os arquivos digitais. O Advance é uma parte dos royalties. Então o autor tem lá direito a 8% ou 10% do valor de capa sobre todos os volumes impressos. A gente adianta 30% da tiragem. Geralmente é isso, né? Entre 30% e 50%, dependendo do licenciante. Tem licenciante aqui no Pipoca que já pediu 80%. Tem licenciante que já pediu 100%. 100%! Tem licenciante... Aquele carinha lá de óculos, não confio nele, não. Eu vejo ele no vídeo, ele fica gritando, eu quero 100%. Dá tudo! A gente já fez isso uma vez, não foi? Já, já fiz. Aí teve alguns quadrinhos que não rolou negociação porque a gente não tinha dinheiro para pagar a tiragem inteira adiantada. Não tem como, né, galera? A tiragem inteira adiantada é difícil. A gente fez isso uma vez aqui porque a gente queria muito o título. Não vamos nem abrir com a Lé para não entregar nada disso. Então, além do Advance, a gente tem que pagar os arquivos. Às vezes o título não possui arquivos digitais. Por exemplo, aquelas edições que nós temos do zero. O Volta, que está em pré-venda agora, não tinha arquivos digitais. Então a gente tem que gerar os arquivos aqui. Escanear, tratar, fazer tudo aquilo, né? O Maxwell foi esse caso. Maxwell, o Gato Mágico, Terror no Inferno Verde, Fronteiras do Além. No caso do Volta, o Alcala Jr. escaneou, mas ele mandou para a gente tratar. Ele lá mesmo não tinha competência para fazer isso. A gente aqui conseguiu uma pessoa que faz para nós. Então, a gente recuperou os arquivos. Não rola pagamento de arquivo nesse caso, mas rola um custo maior. Total. É um custo maior, porque para você restaurar, pagar um profissional para isso, custa caro. Então, quando a empresa já fez esse trabalho... Ainda mais quadrinho muito antigo, né? Que vem às vezes, era impressa em papel jornal. Tudo sujo e tal. Folha amarelada. É, zoado. É zoado, galera. Então, quando a empresa lá fora já fez esse trampo de restaurar, ela simplesmente vende para você, porque aí ela vai abatendo o custo que ela teve para restaurar aquilo, certo? Sim. Então, seguindo a história, no caso do Hirata, a gente tinha que dar o advance e pagar os arquivos digitais. Estava tudo certo. Já negociamos o Hirata várias vezes. É a mesma empresa. A negociar está tranquilíssima, tal. Chega o contrato, tudo tranquilo. Alguns dias depois, a empresa que intermedia isso conosco lá fora falou assim... Alexandre, bad news. O e-mail começava assim... Puta, e meio que chega do Japão, chega tipo meia-noite em casa, né? Eu lá, assistindo filme, pipoca... Bad news. Pipoca? Pipoca no meu celular. Ai, meu Deus. Bad news. Puta que pariu. Caraca. Eu não sei você, mas eu pauso o que eu estou fazendo na hora. Na hora, né? Eu vejo na hora. Eu não sou daquele... Ah, estou no momento de folga, amanhã eu vejo. Aham. Eu consigo, não. Não ia dormir se acontecesse isso. Não ia dormir aquela noite, né? Não ia ver. Eu achei. Bom, o que acontece, galera, é que o licenciante descobriu, depois que estava tudo assinado, que estava tudo pronto, que não existiam arquivos digitais para esse nosso Hirata. Porque o título dele, embora tenha sido republicado em algumas ocasiões, e esses arquivos têm até sido transmitidos para outros países, se perderam, de alguma maneira, que ninguém soube explicar. Não tinha esses arquivos. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora a gente vai ter que cancelar o contrato? Não, não. Tem uma opção. A gráfica que imprimiu aqui no Japão, tipo milhões de anos atrás, a gráfica que imprimiu esse quadrinho, eu não sei exatamente qual foi a conversa da editora com a gráfica. É possível que a editora até falasse, olha, ninguém mais tem esses arquivos. Aí a gráfica falou assim, ah, nós temos, a gente vende para vocês, de volta. O problema, galera, é que a gráfica pediu algo em torno de 20 vezes mais, 20 vezes mais, do que um valor que se paga normalmente para um arquivo digital. É algo, assim, não dava nem para... Proibitivo. Não dava nem para pensar em pagar isso e vamos repassar o valor ao consumidor. Não dá. Vamos colocar um pouquinho no valor de capa. Não dá. Proibitivo, velho. Não tem como absorver o custo, é algo muito fora da curva. Não, dá um prejuízo, não tem como, né? Aí nós falamos assim, olha, não dá para pagar esse valor. Qual foi a nossa sugestão? Vamos criar os arquivos aqui. Já temos experiência com isso. Já fizemos com o Maxwell, já fizemos com o Terror do Inferno Verde, essas coisas que o Brininho falou e tal. Manda os samples. Skymasters da Força Espacial. Skymasters. Muitos que a gente fez aqui. Manda os samples para a gente. Samples é o termo em inglês para um exemplar. Manda um exemplar físico, um sample, isso aqui. Exatamente. Esse é um exemplar que ele vai ser destruído, que você precisa arrancar a encadenação dele, pegar as páginas, né? É, para ela ser escaneada lisinha, né? Porque quando você abre um mangá ele fica todo torto em cima do scan, então você tem que filetar tudo aqui e colocar para escanear. Exatamente. A paciência. Paciência. Lá na redação que eu trabalhei da Prodente Mangá, todos os mangás de Vagabonde passavam por esse processo. Ah, é? Berserk passava por esse processo. Olha, eu sabia. Era isso. Tinha um pessoal que fazia. A gente pegava lá na redação, mandava os volumes para a empresa que fazia para nós, né? O tratamento, o escaneamento, e o cara tinha que depenar o mangá. Só que eles não mandam uma cópia só, eles mandam várias, né? Mandam uma para o tradutor, outra para ficar na redação e outra ia para fazer isso daí. Aí, como nós do Pipoca somos muito gentis aqui, a gente falou assim, não tem problema, vocês mandam samples para nós, nós criamos os arquivos digitais aqui, a gente sabia que a gente ia pagar mais, não tem problema. Esse é um valor que a gente nunca repassa para o consumidor, é algo que a gente absorve enquanto empresa. Não tem problema, a gente faz isso. O que a gente absorve enquanto empresa, vocês não têm noção, né? Sobeu muita coisa. O tal do bookplate autografado, quando vai para o exterior e tal, o correio internacional não é barato, imprimir isso aí, é barato, quando o cara devolve, a gente paga o correio também para cá, às vezes para em alfândega, aí tem que pagar. Tem que desembaraçar. Tem que desembaraçar, tem que pagar. É uma moto que sai, é brinde no copo real, velho. Mas enfim, aí a gente falou assim, a gente cria os arquivos aqui e nós damos para vocês aí no Japão, a gente dá, não tem problema, a gente faz aqui e dá para vocês. Aí vocês vendem para o resto do mundo de novo, não tem problema, a gente faz isso aqui, né? Achando que ia estar resolvida a questão, né? Mas o pessoal no Japão falou assim, qual o formato de publicação de vocês? O formato do selo Drago, que a gente sempre publicou, né? Aí você passou a medida em centímetros. Passou a medida em centímetros, que é o formato da nossa coleção, nós não publicamos nada fora disso. Todos os mangás aqui saem neste mesmo padrão. Com licença, Alexandre, eu vou até pegar, olha que legal isso aqui, olha aí. É tudo num formato igualzinho, olha que bonito que fica. Tá de ponta cabeça, cara. Não, foi do jeito que você me deu. E é do outro lado. E é, ó, muitas vezes é igual o do Japão, esse daqui é um pouquinho mais baixo só, tá vendo? Só um pouquinho mais baixo. Mas fica caprichado, né, Alexandre? Fica muito da hora. Quem tem todos os mangás do Pipoca em casa sabe como é caprichado a coleção. Isso aqui, ó, galera, quando a gente criou o selo Drago lá atrás, foi algo de caso pensado. A gente decidiu, estudamos bastante e chegamos no formato que a gente falou assim... Que dava pra encaixar todos os formatos japoneses nele. Exatamente, ou praticamente todos, é algo que ficasse bacana. Aqui é uma lanterna de Nix japonês, ó. Você sabe que o Pipoca pensa em termos de coleção, né, cara? Foi do lado do nosso. Pra galera. Então a gente falou assim... Um pouquinho maior só o nosso, ó, tá vendo? Então é o formato do selo Drago. Passei isso pra eles. Aí, qual foi a resposta deles? Ah, mas peraí, vocês vão escanear e re-diagramar? Então não pode. Aí, esse silêncio aqui foi mais ou menos o que eu fiquei pensando. Aí eu falei, ué... Qual o problema? Mas é o que exatamente vocês iam fazer aí? Se vocês passassem pra gente, a gente ia... Receber e re-diagramar? Qual o problema? Não, não pode, não pode, não pode. E, enfim... O que eu vou dizer, né? É muito difícil negociar com o Japão. É, eu acho que eles... Bom, não sei, não sei. Eu acho que eles queriam... Eles pensavam, talvez, que a gente fosse mandar pra eles depois de re-diagramado. Sendo que a gente ia escanear, mandar pra eles... Não, tratar, mandar pra eles e só depois re-diagramar no nosso. Que é a coisa mais normal que tem. Não sei. Todo quadrinho, quando chega no Brasil, é re-diagramado. Eu só sei que... Basicamente todos. Por conta da diferença de formato... Não aprovaram. Sem várias explicações, o escaneamento e o tratamento dos arquivos aqui foi vetado. Isso, pessoal, o que eu tô contando pra vocês é um processo que foi acontecendo ao longo do ano. Irata tava na nossa programação pra ser lançada no final do ano. Tá, constava lá. Só que as coisas vêm acontecendo. E essas trocas de mensagem, elas não acontecem da noite pro dia. Você fala com um, que fala com o outro, que fala com o outro e retorna e tal. Demora, leva tempo, né? E o nosso prazo começou a se estreitar. Aí chegou a negativa de que não pode ser feito os scans. Aí a própria empresa, que intermedia as negociações, falou assim, ó. Vão tentar duas alternativas. Uma. A matriz da própria empresa aqui, ela possui uma das maiores gráficas do Japão. Então, nós podemos escanear e tratar os arquivos aqui. Eles de novo. Eles de novo. Vamos fazer uma cotação desse valor. Enquanto isso, a editora, que é a lead, falou assim, vou tentar negociar com a gráfica extorsiva mais uma vez. Então ficou no ar essas duas questões, exatamente. Aí vieram as respostas. Mas a matriz chegou num valor muito superior àquele primeiro. Meu Deus, mano. Ela, tipo, umas 25 vezes mais caro que um arquivo digital normal. Aí eu falei, não, cara. Não, não dá. É pior. Não tem jeito. É pior. Vocês pioraram a situação. Aí a lead, acho que chegou junto lá na gráfica e falou assim, ó, galera, o que vocês estão fazendo não tá certo aí, hein? Vocês estão sendo extorsivos. Vocês têm que baixar esse valor. E eles conseguiram baixar por volta de 35% do preço. Ah, tá. Eles conseguiram baixar. Continua muito caro. Continua muito caro. Mas ele baixou bastante o preço e falou assim, olha, o que a gente chegou é isso. A gente não vai passar esses valores por questões éticas aqui e continuar sendo de longe os arquivos digitais mais caros que a gente já comprou. Mas nós deliberamos, nós, eu, o Bruninho e o Daniel, e falou assim, cara, a gente precisa ter um irata. E no momento, o que tem é isso. A gente quer muito lançar a irata. Mas aí eles passaram o custo 100% pra nós, né? Basicamente é a pipoca e nenquinha editora que tá bancando a digitalização desses arquivos. Aí entrou a malandragem do Alexandrinho. Eu falei assim, tudo bem, nós pagamos esse valor, mas vocês vão ter os arquivos de volta aí, não vão ter? Pra usar e pra vender depois. Pra usar e pra vender depois. Portanto, eu quero que esses arquivos cheguem todos limpos. A gente não pode pagar essa exorbitância e ainda pagar o nosso profissional aqui pra fazer o tratamento. Então, não sei que condições vão vir os arquivos, mas eles vão vir perfeitos. E dito e feito, os arquivos que iam chegar originalmente eram arquivos não tratados. Só escaneados. Novamente, não sei qual a condição que esse arquivo tava lá na gráfica. Aí a Lidy foi muito bacana nesse sentido e falou assim, não, vocês estão na razão. Vocês estão na razão e não é justo. Então, a gente pagou pra retirar lá da gráfica no Japão essa exorbitância e a Lidy tratou os arquivos. Mas eles também estavam fazendo tratamento dentro do timing deles. É uma coisa que eu não posso ficar exigindo. Ó, a gente tem o cronograma aqui, a gente tem que lançar o Hirata em novembro, viu? Não podia ficar. É, não dá. Portanto, sofreu um atraso até que no dia 14 de outubro, ou seja, há pouquíssimo tempo, eles mandaram finalmente os arquivos prontos e maravilhoso. E tá bonito, veio tratado, veio com e-design já montadinho, a gente só precisa reescalonar pro nosso. Mas assim, ficou em cima da hora. Não daria pra tradutora começar a trabalhar em outubro pra gente publicar em novembro ou dezembro. E mesmo que a gente tivesse começado antes, Bruninho, contando que talvez chegasse, e se não chega? É, exatamente. E se não chega, né? Ou seja, a programação da editora... Tipo, o Drica, compra aí esse volume do Japão e começa a traduzir que nós vamos lançar ele em novembro. Mas arquivo, não tem arquivo. Se não chega. Como é que eu vou trabalhar em capa, como é que eu vou diagramar, como é que eu vou fazer revisão, tudo isso, se não tem, né? Pois é, e a nossa programação, ela é feita com muitos meses de antecedência. A gente teve que tomar essa decisão e falou assim, olha, Hirata... O Hirata um pouquinho. Vai ser postergado. É, então Hirata vai sair, se eu não me engano, é janeiro ou é fevereiro, né? Um desses dois meses, logo a gente vem aqui e crava com vocês, nós vamos fazer um programa especial, anunciando toda a programação do ano que vem, ou boa parte dela pelo menos, e aí vocês vão saber direitinho quando sai. Nossa senhora, o ano que vem tá... Mano do céu, o ano que vem, galera! A gente tava olhando agora, a gente tava dando arrepio, cara. O ano que vem tá de arrepiar. Igual, esse ano foi sensacional. Mas o ano que vem, a gente cada ano tá ficando mais da hora, né? E aí vai sair ou janeiro ou fevereiro. Ou seja, vocês não vão esperar muito tempo, na verdade. Como nós já estamos no fim do ano, vai sair Hirata esse ano. Mas esse ano nós só temos novembro e dezembro. Então, em novembro vai sair Spectreman número 1. O ponto positivo é que a gente puxou um jiu-jitsu, né? Que o Dissolving Classroom... Mas isso não tá anunciado. Agora que nós estamos anunciando pra galera. Trata com mais poupa e glória, é isso aí. Nós puxamos um jiu-jitsu pra trás. Sim, exatamente. Puxamos um jiu-jitsu. Então, veja bem. Novembro, sai Spectreman 1. Você achou que a gente já tinha anunciado isso, né? É tanta coisa, gente. É tanta coisa. Spectreman volume 1, novembrão. Dezembro, nós pegamos um jiu-jitsu do ano que vem e trouxemos. Ou seja, você não tá perdendo nada. Tá perdendo nada, porque é jiu-jitsu. Logo nós vamos anunciar esse jiu-jitsu aqui pra vocês. Vamos anunciar também agora que eu esqueci de trazer o mangá físico e tal. Então a gente pega e anuncia depois. Jiu-jitsu em dezembro. Ah, Spectreman volume 2 em janeiro. E aí sim, em fevereiro, é isso mesmo. Em fevereiro, o novo Hirata. E a gente vai falar qual é, Bruno? Agora nós vamos falar qual é. Novembro, dezembro, janeiro. Daqui quatro meses, como a gente faz pré-venda com o mês de antecedência. Em janeiro, já estará saindo a pré-venda do nosso novo Hiroshi Hirata, galera. Um dos maiores clássicos dele. Um jidaigeki que tem uma mulher como protagonista. Uma mulher que é mais forte do que todos os homens. No original japonês se chama... Perdão, eu não sei falar japonês. Eu vou tentar pronunciar aqui. Que significa... Tradução literal, pelo menos de acordo com o Google Tradutor, é mãe de força sobre-humana. Mas tem a ver com a história. E a premissa é a força de uma mãe, a força de uma mulher, ela é maior que a força da espada. Na França, inclusive, saiu como plus forte que l'essabre. Mais forte que a espada. E realmente, mano, folheando, você vê que é uma mulher super poderosa. Que carrega homens nos ombros, que destrói homens com uma espadada só. Isso é super poderosa, mas ela é bem forte. Gente, o desenho disso daqui, mano, é Hiroshi Hirata. Assim, gente, é de... Aqui, ó. Olha aqui, mano. Olha aqui. Eu vou pedir pro editor colocar algumas imagens na tela pra vocês. Agora, só pra arrematar... Olha essas imagens que eu tô passando aí, mano. Agora que a gente revelou, o último e-mail trocado com o pessoal lá do Japão, veio uma, assim, umas aspas que a empresa colocou, que a Lidy nos mandou. Eles falaram assim, a Lidy falou assim, avisa o pessoal do Pipoca e Naquim. Aí abre as aspas. Muito obrigado por resgatar esse título em particular. Eles falaram, porque eles têm muito apreço por esse mangá que o Hirata publicou. E a gente falou assim, caramba, cara, fizemos a escolha certa mesmo. Porque já foram... Não tem tanto Hirata pra lançar. Muito Hirata. Você tem que escolher, daquele monte, qual que nós vamos. E a gente queria esse. Gira muito em torno do tema samurai. Obviamente, aqui também era época de samurai e tudo. É de Daigeki também. Com certeza. De Daigeki são os mangás que se passam no período feudal do Japão, né? Mas tem um diferencial tão grande aí, que é a escolha da protagonista. Exato. Que a gente falou assim, pô, vamos nessa. Vamos nessa na fé. E a Lidy falou isso pra nós e a gente encheu o peito, né? Falou assim, caramba. E acertamos lá a escolha, mano. Detalhe. Em dois volumes, galera. Dois volumes. Aqui o original japonês, em três volumões. Na verdade não são três volumões. Eles são volumes de quantas páginas, mais ou menos? Duzentas e poucas páginas cada um. Ou seja, o nosso vai ter trezentas e poucas páginas cada um. Vai ser mais ou menos o tamanho do preço da desonra. É, o tamanho do preço da desonra. O intermediário entre o preço da desonra e o Satsuma Gishiden. E aí você vai ter preço da desonra, volume único, Satsuma Gishiden 1, 2, 3, que completa. Lembrando que tá disponível de novo todos os Satsumas agora. O 2 e o 3 estavam esgotados. Se não tá na Amazon ainda, tá questões de dias até a gente entregar. Já tava tudo voltando. Ou seja, tem tudo do Heirou Shirata disponível de novo. Yes! Preço da desonra, Satsuma 1, 2, 3. E agora, pra entrar na prateleira, Kairiki Nohaha. Ainda não decidimos o título em português. A Drica tá traduzindo agora. A Drica terminou de traduzir o Spectre Man 1. Foi pro Junji Ito. Foi pro Spectre Man 2. E vai agora, tá terminando o Spectre Man 2. E vai começar o Kairiki Nohaha a tradução já já. Aí com ela traduzindo e tal, nós vamos chegar no título BR aqui da obra. Pra em janeiro poder abrir a pré-venda pra vocês. Olha esse esvangar, cara. Cara, isso aqui, gente, é um espetáculo. É um espetáculo. Vocês podem pesquisar na internet a respeito do título. Ele é extremamente elogiado. Olha essa arte, pessoal. Ah, e páginas coloridas, hein? Tem páginas coloridas. É absurdo, cara. É um negócio absurdo, absurdo. Vai ser provavelmente o primeiro Heirata colorido nosso, né? Eles mandaram os arquivos restaurados em PSD, tudo. Lindo de morrer. E o outro Heirata em 2022 tá garantido, mano. E aí, agora, o que acontece? Dois Heiratas. Dois Heiratas. Então nós já temos que começar a negociar o próximo título do Heirata. É isso. O próximo título do Heirata. Já tá em andamento. As coisas já têm em andamento. A gente já tá vendo mais títulos dele. Porque como vocês sabem, assim como o Xabote, a gente quer fazer tudo do Heirata aqui no Brasil. A gente quer e aos pouquinhos a gente vai. Tem muito tempo de empresa pela frente ainda. Vem tudo de Heirata. E a gente conseguiu fazer num formato que fica tudo num padrãozinho, né? Fica o texto original em japonês aqui, o desenho na frente. E a própria cara da coleção, né? Dá uma cara pra coleção. Então você vai ter uma coleção... Imagina no final a coleção do Heirata inteira padronizada na estante, cara. Com lombada batendo, com layout batendo, com aquele capricho primoroso da editora Poki Nankin. Editorialmente falando, é impecável, né? A gente pega as pinceladas dele, aquele letreira. Muitos gritos, sabe? Quando dá aquela intuação maior na voz, ele faz uma pincelada na página. E a gente consegue verter isso de uma forma perfeita no português, tá ligado? O trabalho do Arion, do Gustavo, de letras aqui. Vocês vão ter uma coleção impecável. Vai ser a coleção mais bonita de Heirata do mundo. Do mundo. Porque os outros deixam a desejar muito no letramento. Eles botam fontezinha manual, qualquer coisa, sabe? O resto da galera por aí não tem um Arion, né? Não tem um Arionzinho. Arionzinho. Não tem a Drica. Não tem a Drica. Não tem os editor de Vangá, fudido, que é editor da Poki Nankin tem. Vai ficar lindo e maravilhoso. E por essas e outras, que em vez de um Heirata, vocês vão ter um Jujito a mais esse ano. Ai, que problemão na vida de vocês. Ai, que dó. Vem mais Jujito aí. E pra encerrar eu dou uma dica. Esse Jujito, a gente pegou uma obra que é um pouco mais curta dele. Ele não tem tantas páginas, então ele vai custar mais barato. Logo, vai ser a porta de entrada pra muitos de vocês que de cara não conseguem pagar um valor de R$70,00, R$69,90, R$79,90, né? Num Jujito. Sim. Então vai ser porta de entrada pra muita gente aí pro Jujito, galera. E vem com o prefácio exclusivo. Não esqueçam disso. A gente não tinha falado isso também. Eu tô muito garudo hoje. Vou me encerrar nesse vídeo, meu amigo. Tem prepácio exclusivo do Jujito. Prepácio exclusivo do Jujito. Pra edição brasileira, mano. Só nós mesmo, velho. Só nós mesmo. Corre atrás do bootplate, Alexandreio. Corre atrás do Jujito. Tchau. 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 Tchau.